Tem um guarda lá na... O que que é isso? Olha o computador lá Tá ali Tá ali o computador que a gente vai querer Entrar pra hackear e apagar tudo do sistema Salve, salve galerinha Clash Maníaca, aqui é Rodolfo Clash Pra mais um vídeo Estamos em mais um vídeo do Payday 2 Por favor, sem gracinha dessa vez Estamos nessa missão agora Bainsplain No dia 2 No dia 2 a nossa missão é Apagar a história É mais uma missão stealth Então vamos lá Tudo certo Dallas É hora de usar esses códigos de acesso Que a gente roubou na noite passada Vocês lembram do vídeo passado Que a gente roubou um pendrive Com os códigos de acesso? Então Vamos usar esse código hoje Encontre um caminho dentro do prédio Acesse o banco de dados da polícia E exclua todas as informações Que eles têm No site crime.net No sistema deles Isso não vai ser um passeio no parque Então me mostre Que você ainda tem O que é preciso Agora A grande pergunta Será que a gente tem realmente O que é preciso? Vamos descobrir aqui Estamos jogando no modo normal Que pra mim já é bem difícil E é o modo que eu normalmente jogo Tá aqui os meus amigos Poderiam ser todos os jogadores Como eles não são Ó Vamos colocar a máscara aqui Embora não adianta nada Nessa situação Porque se a gente for visto Por alguma câmera Já era Olha a câmera ali Tá vendo? Boa Vamos colocar o jammer aqui Não Aqui Sei lá Show É o embaralhador de sinais Aquela câmera ali Tá toda embaralhada Durante o tempo Só que O jammer dura pouco tempo Então já já Ele acaba e já era Show Quase que a câmera pegou Por um tris Se for visto Acabou a missão O que é isso aqui? Ah Tem mais bolsas de corpos Boa Vamos ter que destrancar Essa porta também Tomara que não tenha Nenhum guarda Atrás dela Vamos Opa Quase Nossa Tá cheio de câmera aqui Tá horrível Complicado Temos que aqui Tem que tomar Muito cuidado Com as câmeras Tá Por que que eu tô abaixado? Ué Onde que eu tenho que ir? É Olha aqui Bom Aqui Tá aquela câmera Outra câmera Complicado Complicado Ufa Pegar o keycard Boa Agora Aonde que eu vou Com ele Péssimo Também Não Aqui é a saída Usar um keycard Pronto Opa Tinha esquecido Tinha esquecido Estamos aqui pegando o rádio do guarda Para falar qualquer abobrinha Se você esquecer de falar Já era Eles chamam o segurança Esparam a lá Beleza Coletamos o corpo aqui Fazer o que com esse corpo? Jogar lá Não deu não Bom Só não deu pra fechar Isso aqui Vamos dar uma olhada Nas câmeras Aqui Tem um guarda Lá na O que que é isso? Olha o computador lá Tá ali Tá ali o computador Que a gente vai querer Entrar pra hackear E apagar tudo do sistema O resto parece que tá tudo seguro Certo? Então Chega Vamos tentar não fazer besteira O que que eu vim pegar aqui? Mais um saco de corpo Passamos aqui Vamos ter que abrir isso aqui também Se você vai investindo nas skills Depois você melhora a tua velocidade De fazer essas coisas Cadê a câmera daqui? Mal hein? Tudo ok É Tá tudo bem Não se alarme Conversem hein Tá Já estamos carregando ele Eu só tô querendo saber De câmeras A gente já tá meio Avançado Pra dar um mole aqui Quero saber Exatamente Pra onde que a gente tem que ir Aqui né Como é que eu abro essa sala? O jumento Uh oh Aqui complica Ele tá aqui Só se a gente prender Por aqui um Embaralhador de sinal Será que vai precisar? Estamos aqui A câmera tá ali Mas não disparou Felizmente Estamos hackeando o sistema Aqui Colocando O aplicativo Aqui pra invadir as informações Peguei 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 também aqui E aqui a gente tem que tomar muito cuidado Porque a nossa missão agora é só sair daqui Não sei o que aconteceu aqui É Isso Beleza Dá uma desculpinha Esfarrapada O chato é que Quando você tá fazendo isso Você não pode Fazer outra coisa Então Qualquer coisa Se aparecer outro guarda Você se ferra Eu não fiz nada com o corpo Porque Eu não tenho outro saco Então Complica O que eu faço aqui Aqui é a sala de segurança E aqui Não tem jeito Vai me ver saindo Deixei aquele corpo pra lá Gente O embaralhador Eu acho que tava ativo ainda Boa Agora é só Jogar aqui Show de bola Dessa vez pelo menos pagaram a gente Da outra vez deram cano Né Ó Muito bom Agora Ó Boa Sobrou alguma grana Pra gente fazer alguma coisa Bom gente Essa missão aqui Já foi um pouco mais emocionante Opa 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 São itens Não comprados Necessariamente Né São itens Desbloqueados Que a gente vai poder ir na loja Fazer a festinha Agora Então agora Começa A ter que saber jogar Um pouco melhor Né Porque a gente ganhou experiência Provavelmente Precisa investir Ponto em algum tipo de skill É Eu quero seguir o padrão ghost Que é esse padrão stealth O padrão se possível Não dar nenhum tiro Não matar ninguém E concluir as missões Usando Stealth Usando Aquela inteligência Pra entrar no local Sem fazer besteira E usando bloqueador de sinal E essas coisas todas Dentro do possível Eu vou sempre tentar Seguir essa linha A gente não matou algumas pessoas Aí Porque nessa missão Não teve jeito Ok Ficamos aqui Com o segundo dia Nessa segunda missão Do Payday E nos vemos Na terceira missão No próximo vídeo Se você gostou daquele like maroto Senta o dedo nesse like bonito Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha com seus amigos Um abraço E até a próxima Tchau